MÚSICA Toca de bola, Paulo Vitor Chegou o Dedê E encaixou o jogo do Michael Leite com o estilo do Palmeiras agora O West que vem pra cima, tenta jogar daí, vai chegando o Paulo Vitor Colocou o impedimento, já tá marcado o Jamie mais uma vez Ficar um pouquinho para o Ayrton Aqui no Premier você vai curtindo essa partida, o Palmeiras vai vencendo o West por 1x0 O segundo, detalhe no Valdívia Que acabou de entrar no time do Palmeiras Ataque do time do Oeste, o Luiz Carlos Martins E vem o Valdívia, hein? Que a torcida gritou, você acompanha aqui no Premier FC, tem falta o Oeste Peterson Paulo Vitor Sai no meio de dois ali, faz o toque de bola pro Serginho Colete Acabou caindo, o árbitro tá dizendo que o lance é normal, segue o jogo, segue bem pro Palmeiras Paulo Vitor Fernando Leal saindo ali, ó Depois de uma atrapalhada, a bola atravessou na frente do mundo, mas ficou tranquilo o goleiro do Oeste priest E aí Obrigado.